Música Estamos chegando com mais episódio do podcast Bambu Sequente, amigos! Com essa voz de arroca que temos, estamos com Tiago Zapellini e seus cachos maravilhosos. Olá, Sayuri hoje com seu sobretudo vermelho, parecendo, olha, está loucurenda. Fala, galera do amor. Como é que tem aquela trinta que é o personagem de desenho? Carmen Sandiego. Carmen Sandiego, parecendo a Carmen Sandiego. Obrigada pelo carinho. É, vai se fuder. Parece aquela menina do Roger Rabbit. Exatamente, só dá aquela, bota aquele bustier pra ficar, fica até torta pra frente. É, gostamos. Raul e Nicolai, você é uma coisa só, é essa franja maravilhosa. Que não tem como ver outra coisa ali dessa franja. Não é peruquinha não, isso aqui vem de mim, é tudo meu. Não é implante. Até porque se você tivesse pagado por isso, Raul. Mas vamos fazer um implante, aí eu vou virar o Elvis, cara. Se você tivesse pagado por isso, eu ia bater na sua cara em todo o que mura em seu suéter, que hoje está maravilhoso. Nossa, o Heitor está malicinho, está vendendo seguro já, velho. Maurício, jaquetinha de couro hoje. Isso aqui é sucesso profissional. Você cheira aqui, olha, Julián Marvoli. Ele veio de pizza. Esse é o cheiro que eu tenho, Julián Marvoli. E é a primeira vez que eu não te vejo de social também. É um estilo mais despojado. Hoje eu estou esporte. Hoje é feriado. Esporte fino, porque hoje eu emendei o feriado. Daquela enforcada gostosa, entendeu? Ele veio correndo. Muito bom. Você pode ouvir o Bess em vários lugares. Ouve lá, só não pode ouvir no SoundCloud. Ah, é túneis de SoundCloud, não estamos por enquanto. Não voltamos ainda, né? Não voltamos ainda. Porque ainda não, né? Não voltamos ainda, mas já avisamos. 45, a gente volta e sobe os programas de novo lá. Não precisa entrar em dinheiro na caixa para conseguir pagar os negócios lá. Fazer aquela maratona de três dias. Exatamente. Bobosemcorte.com. Sempre milhares de coisas lá. Tem coisas gostosas para você ver. E Bess em ouvintes, que é o melhor grupo do Brasil. No Spotify estamos voando. Spotify estamos em quinto ainda lá. Top 5, né? Estamos no top 5. Top 5, Spotify. Podcasts de humor do Spotify, beleza? Meu Deus. Sucesso. Um abraço para os patrões, Heitor. Peraí. Deixa eu dar um recadinho. Se a gente chegar a 100 patrões, nem vocês sabem. Que isso? Mas eu prometo gravar um áudio de hipnose orgástica para os nossos patrões. Caralho, que gostoso isso, hein? Então eles vão ter a minha voz sendo conduzida por uma hipnose orgástica. Olha só que maravilha. 100 patrões. Filmado em... Você vai fazer hipnose em ignorância. Eu vou fazer uma hipnose nos ouvintes para eles terem um orgasmo hipnótico. Desculpa minha ignorância. É tipo um Joy? O que é Joy? Jerk of Instructions. Nossa, não sei o que é isso. O que é isso? É uma categoria do X-Videos. Nossa, você está indo longe, hein, Zab. Ah, você sabe o que é isso? Tipo um ASMR lá? É tipo ASMR. Tipo isso. Tipo isso. O que é ASMR? Vocês estão meio boiando aí. Nossa, boi muito. O que é ASMR também? Porra, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, cara. Quem nunca se viu. É aquele point of view também? Não, é melhor do que isso. É tipo um show de web, só que... Em áudio. Não, em vídeo mesmo. É, o meu vai ser áudio. Interativo, só que é temático, tá ligado? É uma cangirl. É tipo uma cangirl, só que... Com um rabbit no rabo. Nem sempre. É interessante, é interessante. Joy, de J-O-I, Joy Jerk of Instructions. Eu vou dar uma olhada nisso. Nossa senhora. Bom, sem ouvintes, teremos um orgasmo hipnótico para os patrões. Ah, corta isso do programa, pelo amor de Deus. Então, tenho dito. Sem patrões e um orgasmo hipnótico para vocês com a minha voz. A minha narração hipnótica. Nossa, eu quero um orgasmo hipnótico. Você vai fazer... Para poder ser aceito, né? O board do BSC, precisa de uma amostra, né? Amostra grátis? Vai lá no meu canal, orgasmo hipnótico. E veja o efeito que é isso, cara. Jogando com o regulamento embaixo do braço. Olha aí. Só fala um campeonato, saiu. Não. Que isso? Não, eu vou gerar expectativa. Só isso. Você é doente, Aonita. Vocês já tem o gemidão. Agora vocês vão ter o orgasmo hipnótico. Vamos vocês assim. Aliás, tem. Mas é tanto hipnótico. Queria mandar um abraço para o Paulo Bespin. Acabou de mandar uma mensagem aqui. Ele falou que Renata Bespin, sua esposa, virou patroa agora. Uau! Ao vivasso. Ao vivasso. Casal patrão. É o casal patrão. Dessa vez eu não reduzi o meu. E a mulher entrou. Falei, aí sim. Só isso. Eu estou falando. E Paulo Bespin, eu só estou citando ele, que ele falou assim, Marcão. Eu não sei nem se eu podia falar isso, hein, Paula? Ele falou, Marcão, eu perdi o gemidão. E agora? Tem como você me enviar? Eu falei, rodou, querido. E eu sei nem se eu podia falar isso aqui, Paulo. Me chama no artes que eu tenho salvo. Você me perdoa. E ele já colocou a mulher. Ele está um passo à frente do cem, né? Era para a gente ter tirado muito mais rápido. Na hora que eu ia tirar, que o Marcão falou, tira lá. Eu ainda olhei no grupo. Adicionei até uns de nós que não estavam no grupo. Porque eu falei, ó, eu quero ver todo mundo. Todo mundo merece ver. Tinha patrão que não estava no grupo. A edição de Ralf ficou sensacional mesmo. Perfeito. A edição ficou incrível, cara. Eu juro por Deus. Porque tem riso, tem prazer, tem alegria. É uma série. Tem como alguém fazer download e passar geral, será? Download dava para ter feito, Ralf. Eu baixei. Eu baixei. Eu não falei isso. Ah, você baixou? Mas eu baixei porque eu estava ouvindo pelo celular. A hora que eu vi, apareceu. Eu falei, eu não vou perder. A hora que eu cliquei, apareceu. Aí, iniciou o download. E baixou o áudio inteiro. É que não dava para botar em looping no Facebook. Eu trocou ele aqui. Exato. Aí, eu posso. Mas dá para editar. Eu te ensino. Então, assim, eu não sei aonde está no meu celular. Na verdade, estava para baixar, eu acho, né? Eu tinha baixado. Não dá para ouvir lá. Está aqui. Eu acho que todo mundo que ouviu, baixou. Porque o Facebook, inclusive, eu subi em Wave, porque o Facebook não aceita aqui o de MP3. Isso, era uma fita, sim. Era Wave. Provavelmente, quem tem, tem. Quem ouviu, vai continuar ouvindo aí. Daqui a pouco eu recebo no meu WhatsApp o meu próprio gemidão. Provavelmente de volta. Beleza. Saudável. É que a gente estragou muito. Porque na edição, tem a gente falando bosta antes, depois dando risada. Ah, mas foi então. A gente estragou muito. Chega o de cartão e fala, oi? É. É, o que está acontecendo? Posso entrar? Não ficou palhaçadinha. Ficou divertidíssimo. Está maravilhoso. Ficou muito bom. Ficou muito bom. E a última, o último gemidão, olha, esse é o que mexe comigo. Ah, mas faltou aquele negócio trincando. O último, falta aí. É que no último, dá uma rasgada. Olha, meu pai do céu. Tem uma hora que você vê que é respirada. É respirada. É isso, é aí que eu quero chegar. É a hora que reduz a marcha para ultrapassar. Você sente que agora que vale. Você vê que a rotação subiu, amigo. Hoje não, hoje não, hoje sim. Por isso que eu vim com o Sérgio André, para ouvir esses meninos. Pois eu vim também e não vim satisfeito. É um meio feliz. Saudades do que a gente não viveu. Roster Ferreira, Marcos Donato, J.V. Meirelles, Michael Mendes, Márcia Monteiro, Paulo Bespin, Jonathan Costa, Michel Cessense, Wellington Araújo, Jeff Oliva, Caralho, esse é seu amigo! Felipe Camael, Gustavo Silva, Ulisses Stefano, Dona Núbia Nogueira, Paulo Henrique de Carvalho, Bruno Neto, Jonas Bonfim, Gilson de Oliveira, Thiago de Souza, Daniele Neves, Renato Amaral, Diogo Virmonde, Cleiton Fantini, Marcelo Cileiro, Renan Japa, Jonathan Borges, Rodrigo Laureano, Júnior Estela, Emanuel Reinaldo, Rodrigo Viana, Walter Tramontina, Marcos, Preti, César Silva, Aldo Cuomo, Guilherme Osa, Ricardo Júnior, abraçou todo mundo! Quem que é aí, Renata? Renata Bespin. E Renata Bespin. 38, hein? 38. Faltam só dois para liberar o programa com o Norminha. O boletim do Heitor que ele está devendo, você vai fazer agora para o 40, vai se lascar. Boletim do Heitor. Você está devendo dos 30, você vai fazendo os 40. Para me dar um trabalho. Vai, foda-se. E 45 libera o SoundCloud. Esses são os acordos até agora. As próximas metas. Precisamos de um bagulho grande para 50, hein? Vamos pensar. Maluco. Põe umas besteiras aí, velho, no meio do... Precisão. A gente não fez programar essa com pergunta com a galera, que a galera está cada vez mais ousada. Verdade. Vamos fazer um mais trão? Agora vai dar essa pergunta pesada. A gente fez, né, uma vez. A gente fez mais do 20, que a galera é pouquinha gente, não tinha... Vamos fazer só uma pergunta. Maluco, eu acho que esse... Fazer um proibidão. Proibidão do 50. Proibidão do 50. Fechou? Aí... Proibidão do 50. Fechou proibidão do 50. Então... A gente corta, não põe também. Maluco. A gente não inclui. Eu sei o que é o 50 da exposição. Daí também... Gostei do nome. Eu acho que é um proibidão para a gente fazer só para os patrões também. Só para os patrões ouvirem. Só para os patrões. Não, não. O que a gente fala tudo só para os patrões. Caiu na web. Vai gravar para cima. Heitor e Noronha. É que no outro. Eu já contei na dedada que eu tomei mexendo no FM. Que isso? Essa parte eu contei. Não fala assim. Foi para o programa. Foi para eu ouvir. Agora foi na live também. Foi na live também. Mas eu tomou a dedada aonde? Na borda. Ah, na borda. Mexendo no FM. Você deu um pulinho. Um pulinho, querida? É um coice. Querida. Eu fui no... Foi um pulo a pirata, né? Nossa senhora. Ai, que susto. Mais do que nunca ali. Eu fiquei no box e voltei. Ai, que susto. Mas a mulherada também tem que aprender. Ai, não. E unha grande na borda. Ah, não, não, não. Se ainda fosse ter mira ainda. A case é do caixão, velho. A desgraçada não tinha mira. Nossa, é. Você tá entendendo? Mira é errado. Não vem com a mira errada ainda. Mãe, o cara tem um bundão. O cu grande, mano. O Marcão, ela falou assim, ó. Relaxa. É, ela. Não, nada. Eu tô mexendo no FM. Eu vou... Ô, Lé. No FM. Ô, tá entendendo no AM agora. É, tá querendo entrar na frequência errada aí. Pô, dando pra auxiliar. É, eu no nativo. Tá querendo entrar na Rádio Rock ali. Vai se foder. Isso eu contei no normal. Agora é proibidão. É o cinquentão da exposição. No cinquenta é, mano. Vai ser... Ó, na moral... Pergunta de ouvinte. Pergunta de ouvinte e eu vou dar um bônus aqui. Vou dar um plus no cinquenta. Não faça isso, cara. Vou dar um plus. Não faça isso, cara. Vamos fazer um... Mostra o Mamino Marrom. Mamino Marrom. Não, não vai ter Mamino Marrom. Vai ter Eu Nunca no programa. Que isso? A gente vai beber? Podemos beber. Eu acho que é legal. Nossa. que você tem que voltar pra puta que pariu depois de dirigir. É, não rola bem. Não, mas vai ter o Nunca. Patrão paga meu Uber que a gente até conversa, né, Heitor? Vai ter o Nunca. Vai ter o Nunca nesse programa. E a gente também pode se sacanear com qualidade. Fechado? Programa cinquenta. Então, estamos nesse nível. Hoje. Mas cinquenta vai ser o quê? O Eu Nunca ou o outro aí? Tudo isso. Não. Vamos fragmentar. Cinquenta é uma coisa. Sessenta é outra. É verdade. Cinquenta é cinco. Estamos longe de sessenta ainda. Vamos falar com cinquenta. Não, meta é meta. Então, vamos lá. É um programa extra no máximo. Boletim do Heitor. Ok, quarenta boletim do Heitor. E o Narminha. Me perguntou o Narminha. Não. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco SoundCloud. É meta intermediária também. O Noel falou que paga seu Uber, viu? O seu Uber tá garantido. Ô, louco. Eu tô com o Marcão nesse pacote. Eu tô com o cinquenta aí. Cinquenta, acho que merece. O episódio com perguntas proibidas e o Eu Nunca. Perguntas proibidas e o Eu Nunca no meio. Tá ótimo. Tá bom. É um programa extra. É um programa extra, entendeu? Perguntas proibidas e o Eu Nunca. Vai selecionar só as melhores perguntas porque vai vir perguntas. Eu vou fazer a seleção. Eu vou fazer a seleção. Fiz a curadoria da outra vez e me prejudicando. Eu não fiz limpando a minha barca e não precisava ter contato da FM, entendeu? Mas eu peguei as perguntas que eram realmente boas. Não tinha nem uma pergunta, Marcão. Você tomou na bordinha. Não. Você falou porque você quis falar. É o pior que esse. Porque eu sou honesto. Aqui é sinceridade, bebê. Se você não conta a história verdadeira por trás dessa sua cicatriz... Aí. E 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 aí. Todas as histórias que tiraram. Todas as histórias que vocês já contam do Raul. Tudo verdade. A maioria de votos. Que isso. Ninguém conta. Eu sei a verdade é por trás dessa sua cicatriz. Se eu soltar todos esses áudios que a gente grava antes do programa. Nossa senhora. Aqui não tem um nego que arruma um emprego na vida. Tem material pra não subornar a vida inteira. Cara. Esse jogo que a gente grava antes do programa. Raul, eu não preciso de áudio. Eu tenho histórias. Que histórias? Eu sei da sua vida, Raul e Nicolai. Eu conheço o seu passado, Raul e Nicolai. Você não sabe nem o meu nome do leio. É p***. Chupa. Claro que não. Mas os ouvintes não sabem. Raul e p*** do Nicolai. Procura aí. Pode infernizar a vida dele. Ei. O nome completo do Raul e Nicolai. Tenho. Tenho. Tenho tudo seu. Posso acabar com a sua vida, Raul. A não ser documento que ele não tem mais, né? O nome completo do Raul é Raul, Nini, Nicolai. São três nomes. Raul, Nini, Nicolai. A gente carinhosamente chama ele de Raul Nicolai. Raul Nicolai. É verdade. Nicolai em coreano quer dizer pintão. Não. Não. Raul. Eu não fiz uma pausa tão longa. Ele tá problemático. Ele tá empacadinho. Vocês querem gravar um problema de tempo. Que depois vai. Vamos falar agora sobre osinhos carinhosos. Não vai dar. Entra no tema, irmão. Eu só queria cambiar a notícia. Entra no tema. Pra sua felicidade, Raul, falaram que seu bigodinho é uma delícia. Mas então no bigodinho é uma delícia. Chamaram que é bigode denso agora há pouco. É isso. É homem ou mulher, Sany? Não direi. Deixa ele ficar na imaginação dele. É não binária. É uma sozinha. De olho fechado é mais gostoso. É moça. Tipo a minha mosquinha. Moça. Bom, a gente vai falar sobre trabalho em equipe hoje. Ai, que alegria. É o trabalho em equipe que eu vou falar. E vamos pra notícia já. Assim, ó. Pai bola já. Pai bola pra notícia que diz. Trabalho em equipe. Alunos brasileiros levam o segundo pior lugar do mundo. Parabéns pra gente. Parabéns, Brasil. Obrigado. Um relatório divulgado no fim de 2017 com dados da última edição do Programa for International Student Assignment revela que os estudantes brasileiros têm dificuldade com o trabalho em equipe. A média obtida pelos brasileiros foi de 412 pontos, ficando apenas à frente da Tunísia, acumulando 382 pontos entre 52 países avaliados. Mano, trabalho em grupo no Brasil significa maquete com aqueles bebezinhos nojentos. Ah, e não dá pra ir bem, né, gente? Água de gel, né? Aquilo não tem qualidade. Água de gel. Que nojo. Ah, eu fiz um vulcão. Pelo amor de Deus, velho. Tá na segunda série, mano. Água de gel. É, o trabalho é só trazer os bonequinhos que compra na feira. Não consegue trazer, né? E falta bonequinhos pra hora da apresentação. Pior, você faz, bota os bonequinhos, feira de ciências, lá de guardar, te roubam. Te roubam bonequinhos. Tem todos os meus bonequinhos. Bebezinho. Ah, mas você botou bonequinho bão, cabaço, velho. O que? Eu passei uma feira no Consolata cuidando dos meus Legos. Levaram meus bonecos do Kinder Ovo, aqueles de ferro. Que era um feudo. Burrice. Levaram embora, safados. O PISA avalia a cada 3 anos o desempenho dos alunos de 15 anos nas disciplinas de matemática, ciências e leitura. Também coleta dados paralelos em relação a esses estudantes, para analisar a competência relativa à resolução de problemas de maneira colaborativa. E o exame aplicou questões interativas e de múltipla escolha, nas quais os outros agentes envolvidos na resolução da tarefa eram de simulações computadorizadas. Eu li e não entendi nada. Então, na verdade, tá falando que, tipo, ah, tem que resolver problemas de maneira colaborativa e que os brasileiros não foram bem. Na verdade, assim, não devem ter oferecido pro brasileiro fitoisolante, arame, né? Porque, dando isso na nossa mão, a gente resolve qualquer problema. Dá um durepox. Um durepox, entendeu? Treina pra rir. Pelo amor de Deus. A gente faz qualquer coisa com esse tipo de material. Não deve ter dado pros alunos, querendo que eles resolvam o quê? Isso que era um problema de matemática. É sacanagem, entendeu? Tem que dar uma faca na criança, um estilete na mão da criança. Mas vocês eram bons em fazer trabalho em grupo? Eu era o otário que fazia. É, então. Eu era a mandona que fazia do meu jeito, por isso que eu fazia sozinha. Eu era o otário que fazia, porque ninguém fazia, eu era trouxão, eu tinha medo sempre de repetir, de me ferrar, de apanhar em casa, aí ninguém fazia, eu fazia o trabalho e todo mundo tomava nota e é isso. E, na real, é um jeito da gente se enturmar também, né? Que, ô, põe ela lá, faz o trabalho, legal, aí você fica amiguinho, todo mundo tem que conversar com você. Isso aí, o nerd acha que ele tem algo de bom nisso, mas ele é um cabação, né? Não tem ninguém com isso, mas eu me dava bem com uma galera que fazia o trabalho e botava o seu nome. E sabia, assim, que as divisões de tarefa eram muito bem distribuídas. Você fazia margem. A parte deles era fazer o trabalho e a minha parte era apresentar pra sala. Também, funciona. Ah, o cara da comunicação. A galera simplesmente, mano, eram nerds que eram ótimos alunos, só que não eram bons pra apresentar. E aí o grupo tinha que apresentar e, Dani, tinha que ser apresentada a ideia. E você não fazia nada, chegava lá no Imbromation? Não, no Imbromation não, eu pegava na semana, só que, tipo assim, eu lia o suficiente pra eu apresentar, tá ligado? Não sabia o bagulho. Então, e a nota não era individual, o importante era isso, não era individual a avaliação da apresentação. Era o grupo. Era do trabalho do grupo. Então, se a apresentação ficasse bem feita, o grupo levava nota, tá ligado? Então, dava tudo certo. Demorou pra eu pegar esse gato aí de apresentar, foi já no ensino médio, quase no pro técnico já, que eu comecei a apresentar pra galera. Boa. Eu gostava de apresentar. Eu comecei a tirar nota, mas, pô, até então eu só me lascava. Era mais fácil pra quem apresenta bem, mais fácil de apresentar do que fazer o trabalho. Total. Bem, os alunos, então, nesse processo, foram avaliados a partir de suas interações e respostas em relação aos agentes. Participaram 125 mil jovens de 15 anos de idade de 52 países diferentes. A média dos estudantes brasileiros ficou bem abaixo da média de 500 pontos, de 32 países da Organização da Cooperação do Desenvolvimento Econômico responsável pelo estudo. O Brasil teve a pior avaliação também na América Latina. Ai, que maravilha. Ah, mas avaliaram o Suriname? Nossa, Suriname. Não. Eu avaliaram 52 países, também não é assim, mas a gente estaria um pouco melhor do que penúltimo, né? Cara, todos esses negócios, a gente sempre tá mal, velho. Tá mal, né? Tem 30 países, a gente tá em 36. É assim, velho. Tem 30. É o negócio lá. 36 e tem 5 lugares vazios até a gente, tá ligado? Eles pegam o High Level, o Bricks. Mano, não tem como a gente ir bem, tá ligado? A gente tá no meio da... É de ir pra Índia. Mas qual que é a próxima notícia, Zappelino? A próxima notícia é muito melhor. Ela diz, cafeína melhora a produtividade e ajuda a gostar mais de outras pessoas. Nossa. O Norminho odiava a cafeína, só vou dizer. Como assim? Não, porque ele não gosta de pessoa. Brincadeira, vem que você tem da vida. Mas ele não tomava café, ele só gosta de taurina. Não, aí você tá louco. Que é no Red Bull e no Monster. Eu tomo café pra porra, velho. O café não só pode melhorar o humor, como também pode fazer você gostar mais de outras pessoas. Ao menos, é isso que indica um novo estudo publicado no Journal of Psychopharmacology. Ó! Zappelino! Pela por de Deus, hein? Você foi muito bem. 9.7. Tem um CH, um PH e um GY no final. Ele falou tudo de uma só vez. Caraca, congratulations. Por pesquisadores americanos da Universidade da Califórnia e de Ohio. Separados em dois grupos, 134 participantes foram colocados para discutir um assunto complexo por 15 minutos. Segundo a pesquisa, quem tomou uma quantidade moderada de cafeína antes de fazer alguma atividade em grupo, avaliou a própria performance, assim como a de colegas, melhores como a de que não consumiu a cafeína antes da atividade. Avaliou, mano. Não quer dizer que foi, né? É uma droga e tá de boa. Mas é por isso que a notícia diz que gosta mais de outras pessoas, não que trabalha com uma adolescente. Não que trabalha melhor. Ok, ok. Nem o momento é que trabalha bem. E ele falou que a conversa foi produtiva, né? Ele falou que falou felizão. Conversou animal. Dá cocaína, né? Se a galera não fica feliz também. Se mordendo. Os participantes do estudo também apresentaram um aumento de performance devido ao consumo da cafeína, uma constatação de diversos estudos científicos anteriores. A pesquisa também foi feita com pessoas que disseram tomar café regularmente no seu dia a dia. E se você bebe café, a cafeína faz você se sair melhor em tarefas em grupo, afirmou uma das participantes e autora do livro Estudo, também pesquisadora da Universidade da Califórnia em Davis. Não sei. Deve ser Davis. Ah, você estava indo tão bem. Toma essa mijada aí. Não, é que eu fico um pouquinho inseguro. É que tem muito mexicano na Califórnia. Exato. Os motivos pelos quais a cafeína ajuda a melhorar a disposição para o trabalho ou qualquer atividade é que ela bloqueia receptores de adenosina no cérebro, o que resulta numa menor sensação de cansaço. Essa substância também é importante para que possamos sentir sono. Por isso, o consumo exagerado de café ou de bebidas com cafeína pode causar dificuldades para dormir. É isso aí. Vocês tomam bastante café? Nossa, muito. Só com leite. Não tomo café. Acabei de comprar a garrafa. Caraca, Zap, você... Tem que ser criado novamente, cara. Tem que ser uma vida no todinho. Você é louco, velho. É café, luz. O meu problema com o café é que eu não consigo tomar pouco, né? Ô, louco. Tipo, eu não consigo tomar aqueles copinhos de café. Não, é Coca-Cola. É copo de Coca-Cola. É meio copão americano. Mas você acha que você é viciado no café ou no açúcar? Você toma sem açúcar? É, o normal filtrado eu ponho um açúcar, mas eu ponho bem pouquinho, meu irmão. Antigamente eu botava mais. E expresso sem açúcar. Eu tô me aproximando da psicopatia, café sem açúcar. É, um dos nossos cavalares, assim. Eu tomo sem açúcar e tô me achando o sommelier de café, que eu tô comprando cada cápsula de uma corzinha que eu acho que... É, mas que com cápsula expresso você dá pra sentir, mano. Você entende a expresso. É, expresso. Eu fico, agora eu quero o roxinho. Eu quero o roxo. Mas o ranger do café, lá, o roxo. Eu tô no momento roxo. Cromoterapia, tá ligado? É que aí, no seu caso, você não consegue ler o nome do café, né? É, não tem nome do café por cor. Ah, nesse preço tem? Não, tem, mas não dá pra ler estreita. O lugar é roxo, aí pra mim é roxo. E chamando a memória de Di Cardoso, não tem como não questionar a Heitor enquanto a... Você prefere de máquina ou no coador é mais forte? Di Cardoso, abraço! Tem que ir pra cadeia! Não, então, eu tô começando a comprar pó de café melhor agora. Mais forte, melhor, pra poder tomar ele sem açúcar e mano. Mas o cheiro do café, realmente, eu não gosto de café, mas o cheiro... O cheiro do café é produzido, cara. Delícia. Realmente, é um vício. Será que eu tomo café, Clos? O cheiro de torrar café... É bom. Nossa, é do caralho. Você que mora perto de algum lugar que estoca café, você tá muito feliz, cara, porque é um cheiro muito bom. Você vira, né? Quando é fora do batom, é isso. Vamos falar da pauta? Trabalho em grupo, já começamos a falar aquela hora, mas como que vocês eram? Eu e o Zap, a gente fez o negócio de... É o do Miguel, né? A primeira parte é o Miguel. É que todo mundo tenta fazer o Miguel por um tempo, né? Depende de onde você estuda, entendeu? Eu estudava, como o Macan falou, que ele era meio tontão, mas tem hora que você não tem opção, cara. Eu estudei em escola pública e, mano, era uma loucura fazer o trabalho em grupo, às vezes. Dava uma ideia e tentava fazer, a coisa não andava, cara. Se você não fizer tudo, não vai ter trabalho. E não é nem medo de nota, é que, mano, não vai rolar, tá ligado? Então, as coisas são muito simples que eu tentei fazer que, mano, não rolava, entendeu? Uma vez eu botei um amigo meu... Eu falei, vai, já que você é burro e não tem muita capacidade, eu falei isso pra ele. Mas digita aí, passa pro computador, que era uma época que fazia umas coisas na mão, né, ainda. Mas até tinha um notebook bem vagabundo, preto e branco, em casa. Eu falei, passa limpo, né? Afinal, não é tão difícil pro cara, sei lá, escrever as coisas. Pô, a gente vai passar limpo é carimba e tudo, né? Não, o cara demora cinco horas. Sem condições na testa. O cara demora cinco horas, mas vai. Mano, na hora que eu olhei, ele ia dar um espaço, ele dava dez espaços, dava cinco espaços. Era um negócio muito impossível, assim. Aí eu falava, caraca, agora eu não vou conseguir fazer nada com você. Tinha um trabalho de trouxa que eu adorava fazer também, que era juntar o trabalho, na verdade. Sabe quando cada um faz uma partinha? Aham. Eu falava, então dá tudo pra mim que eu junto tudo. E fazia o slide, né? Eu sou o editor, cara. Fazia o slide, o mais moderninho. Eu gostava dos trabalhos que tinham que fazer teatrinho, que tinham que fazer videozinho, né? Nossa, eu pirava. É verdade, quando o formato da apresentação de trabalho era aberto, aí era muito mais tranquilo. Ah, que é legal, é. Então faz um rap aí. É, meu, muito legal. A galera faz um sarau, mano. Não, é malhação, viva a diferença, né? Cada um faz trabalho de um jeito, tá? Na alegria. Maravilhoso. Aí rola uma competição, gente, hum, aquele trabalho ficou legal, mas o nosso melhor, né? Mano, tem vezes que eu não consegui, mano, eu fazia um desenho, eu dominava minimamente pra, tipo, sabe, quando você faz um monte de linha num desenho, pra ampliar, e aí você refaz, isso aqui. Mano, a galera não conseguiu usar régua, tá ligado? Eu consegui que fizessem a margem. Não, era todo o desenho, tem que ficar todo o desenho pra ampliar, tá? Mas era só usar régua com a milimetralha, dois centímetros aqui e continua com dois centímetros. Já não dava, tá ligado? Eu tive que apagar o isopor, que é uma das coisas mais difíceis também. Burrice. Tipo, burrice pra cara. Você sente rancor, né, cara? Tinha que apagar o isopor. Mano, apagar o isopor não é fácil, tá ligado? É o negócio de falar, mano, o que eu vou fazer com vocês? Assina o nome aqui, põe o digital, assim, tá ligado? Os ouvintes que já apagaram o isopor estão sabendo o que que vocês passaram. Não, tá quase chorando em casa agora. O que aconteceu? Eu era a época que eu era otário, aí teve a época que eu comecei a achar, né, que eu ia apresentar. Nesse intervalo, tinha uma época meio vagabundo, foi seis meses que eu só jogava basquete só na escola, tá ligado? Então eu não queria saber de nada. Achei aquilo nenhum. Aí eu comecei a época do põe meu nome aí. Isso é uma delícia também, né? Eu nunca tive essa época. Pelo amor de Deus, põe meu nome aí. E aí tinha um grupo de menina que, mano, eram minhas brother e que acho que uma queria meu corpo, mesmo sendo o corpo aí. É, eu tava numa fase difícil, né? Era a fase que eu usava conjunto roxo, aparelho e cabelo curumim, era essa época. Enfim, impegável, impegável. E acho que tinha uma menina que queria meu corpo, então ela deixava anotar o nome no trabalho, tinha, sei lá, lição, que às vezes são em grupo gigante que tinha que fazer esse exercício, mas ela chegava no dia e falava assim, Marcão Tó, ela botava na minha mesa pra eu copiar, velho. Sabe assim, eu era esse tipo de pessoa durante a minha oitava série. Porque quando você faz todo o trabalho e tem que botar o nome da pessoa, dá um rancor, um ódio no coração. Eu não tinha muito não, cara. Nunca tive muito não. Eu tinha, mas também quando eu passei pelo outro lado e deixaram colocar o meu nome, eu falei, isso é de Deus. Tem que entender. Deus existe. Deus existe. É Deus envolvendo. O segredo é ser no seu parasita, né? Legal, você experimentou os dois lados. Eu plantei pra colher, é isso, cara. Quem é muito parasita, não serve pra nada, você sabe que essa pessoa nunca vai fazer uma pra você, aí dá zoado, né? Você fala, porra, mano, toda vez, você é uma anta, né? Você é um interesseiro, você é um parasita. Aí é diferente, mas, mano, passar aquele pano e... Mas alguma coisa que eu te ajudei, teve um cara uma vez que virou pra mim, né? Ele viu que claramente eu era cabaço, né? Abraço pro Lucas, que se pá, ele ouve essa porra. Ele virou pra mim e falou assim, Marcão, é... Você tá querendo pegar a Daniela, né? Eu falei, se pá, eu tô. Se pá, eu falei, não vou falar certo não, que ele vai me zoar. Porque ele era mó cuzão, ele era o cara mais cuzão da escola. Aí eu falei, não, se pá, não sei. Aí ele, então, eu tô querendo pegar a amiga dela. Vamos fazer um combinado aí. Eu dou ideia na tua aí pra você tentar pegar e tal. E você só comunica com a Juliana que eu acho que já tá rolando. Entendeu? Acho que já tá rolando, você só comunica, mas a gente faz esse... Esse jogo cruzado. Não sei, você leva seu corpo e... Eu vou te ajudar. Eu faço a sua. Eu vou te ajudar, irmão. O jogo era pra te ajudar, né? Não, e ele era o cara que, tipo, falava assim, não, deixa eu fazer um trabalho aqui e tal. E eu tava ajudando. Ele meio que, pô, vamos estudar, vamos fazer um negócio e tal. Rapaz, e não é que ele agitou o bagulho e deu certo, irmão? Ó. Ele pegou o negócio. Aí fomos pro recanto, né? Saudades recanto, né, Zá? Ô, recanto. Recanto era o dia que a gente ia pra uma chácara da escola. Descoberta da sexualidade. Descoberta da sexualidade. Ia todo mundo pro recanto de manhã, falava de religião, ficava todo mundo despedindo. Ai, que saco, ai, que saco. Almoçava, soltava, mano, a gente soltava 40 pré-adolescente com hormônio voando no meio de um lugar que tem mato. Meu irmão, juntava 20 e 25, se enfiava no mato lá, começava a fazer verdade de desafio. Eu nunca, nem com o se beijando. A árvore tremia. Quem vem pelo horizonte já vê o topinho da árvore tremendo. Tocando, fugindo, os macapinhos correndo. Desespero. Aí deu certo. O macau tá trepando na árvore. Era isso. Que alegria. Que alegria. Foi muito saudade. Aí o que aconteceu? Acabou que ele virou um puta broda e a gente fazia trabalho juntão. Então, tipo, fazia trabalho e botava o nome dele. Ia fazer prova do planejamento, fazer a prova. Ou seja, ele agregou um serviço que ele tinha. Não era na nota. E eu agreguei um serviço que eu tinha. Ficou bom pra todo mundo. Foi assim que nasceu o dinheiro. Levar um tomate e outro levar uma mulher. Esse tráfico de influência. Exato. Que existe ali na formação de um grupo, né? Esse negócio do põe meu nome ou não. É muito importante. Porque nem sempre igual... O Raoni falou, ah, o cara é um burrão. O cara é um... Parasita. É um parasita e tudo mais. Mas pera lá. Ele pode não contribuir com o trabalho. Mas alguma coisa... Agora, algum ilícito ele arruma. Tem gente inútil. Se ele for realmente um vagabundo... Um abraço pé de urso. E você que é nerd e não tá se aproveitando disso... Parte da culpa é sua também que não tá pedindo pra ele. Verdade. Você que tem que ir lá e pedir uma ajuda. Porque a sua parte você tá fazendo só pra você. Porque aí você é otário e você nem merece. Que cara descolado não vai chegar perto de você, bundão. Mas já aconteceu com você de alguém te matar? Tipo, ó, faz isso aí senão eu te soco, te bato, alguma coisa assim, não? Tá louco? Já. Já? Já no meu caso, já. Lógico que eu era o gordo bobo da sala aqui. Não. Ô, louco. Aí o que que aconteceu? Aí eu fui obrigado a ir pra agressão, né? Ah, tá. Menino Zanguev. Aí eu agredi. Você entendeu? E eu apanhei muito. O marco é mais corpo. Era muito melhor ter feito. Mas não, mas na moral. Aí que tá, o negócio assim, não é você saber brigar. É as pessoas acreditarem na tua loucura. Respeitar a loucura. Ah, manipulador. O que que aconteceu? Não, o moleque veio falar. É que não sei o que tal, tal, tal. Eu tô até dando a bica no saco dele. E acabou. E se apenou pro saco. O maluco, ele ficou... Aí ele ia me bater, mas ele me batendo. Mano, boladão. Ele ficava, tipo, botando o saco pra trás, com medo. A partir de então, os caras me respeitaram. Tipo, assim, mano, aquele moleque é louco. Ele dá no saco. Ele é louco. Ele é pela. Aí a partir daí, o que que eu falei? Eu grudei no grupo das minas. As minas me apoiavam, tal. Me meio que me protegiam. As não tinham saco? Exatamente. Por isso, as minhas amizades. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí, tipo, os caras que eram meio cuzão. Aí eles... Daí eu falo, pô, não dá pra... Não dá pra, né? Nicolas, filho da puta. Nossa, tomara que você seja muito mal sucedido hoje em dia, que você já brocha. Mas vocês estudaram junto em algum período, né? Eu com o Raul e o Heitor e eu... Vocês chegaram a fazer? Eu e o Heitor, né? Porque o Macão era da mesma escola, mas não era... Vocês chegaram a fazer trabalho em grupo? Fizemos muitos. Como era? Olha aí, ó. Não, quando a gente tava no ensino médio, todo mundo já era mais inteligentinho. Na teoria, a nossa escola era uma escola que as pessoas tinham que fazer prova pra passar. Então não entrava qualquer um. Como não entrava qualquer um, entrou nós três, velho. Como não entrava qualquer um, entrou nós três, velho. Vamos arrumar a frase. Na teoria. Ok. Na teoria. Porque assim, os piores seres humanos que eu conheci na minha vida, eu conheci dentro dessa escola. Não, mas aliás, mas é criminoso de qualidade. É uma escola do crime. É a escola que é? Hã? É a ETSP. É uma escola do crime. É a ETSP. É uma escola do crime. Eu fiz ETEC. É, é isso, cara. É maravilhoso. Você só pega os doentes. Porque assim, os filha da puta, o que é irrazoável. É uma merda, velho. Mas a gente era da classe dele, então mesmo assim não era... A escola entre vocês já ia ser figura demais. Não, e daí todo mundo sabia que cada um tinha que fazer essa parte, porque senão... Não, a gente passava muito pano. Nenhum trabalho todo mundo fazia. Não, cada um sabia. Fazia sim. Não, mas tinha vários que... Ah, a gente faz de português, você faz de história, o nome vai estar em todos. É, então. Tinha essa decisão pra caralho. Tinha isso. Eu fazia os trabalhos que eu manjava. Fala assim, ó, deixa história comigo, geografia comigo, português comigo. Legal essa distribuição de habilidades, né? Exatas não me encostem. Eu não tenho ideia do que eu tô fazendo, alguém faz aí. Aí tinha dia que eu chegava um dia antes e falava assim, ah, o Rio de Biologia, caralho, ninguém fez o de Biologia, aí sai todo mundo correndo atrás pra resolver e mata no dia seguinte, tá ligado? O nosso trabalho em grupo, ele passava do trabalho em grupo, ele trabalha individual era em grupo, prova era em grupo, bola era em grupo, era o corporativismo rolando na melhor esfera, assim, tá ligado? Mano, isso a gente fazia. E a gente sabia realmente qual que era o ponto forte e fraco dos outros, porque eu lembro que tinha um amigo que ia muito bem em história, e daí quando era trabalho ou prova em história em dupla, eu ia com ele. A gente fazia muita cola, era impressionante. Porque a gente se dividia, porque a minha parte ruim ele complementava, na parte de matemática juntava com outra pessoa pra ajudar o outro lado também. Se a Unesco chegar e ver o que a gente fazia, cara, vai todo mundo pro Pabangu 3, né? Era muita cola. Ou pra ONU. Era muita cola. Ou a gente vai pra ONU, porque o que a gente resolvia de coisa ali na negociação, meu Era um conflito resolvido. Era níveis de cola de mais variados graus. Na faculdade, chegamos ao ponto de ser a cola em grupo. Cada prova, alguém tinha a orientação de fazer a cola, fazia numa folha 4 e mandava reduzir na xerox. Ai não, eu fazia pequenininho. Era um quarto de sulfite e vinha vendendo na sala. Tipo, pagava, gente, é 10 centavos cada uma. Pegava 10 centavos da galera, cada um tinha a mesma cola. Olha que bonito isso. Olha que negócio ilustrativo. A sala inteira tirando 8. Tem que ir pra cadeia. Porque daí tá com índice também. Aí você fala assim, ó, página 5. O cara só vai na página 5 e abre a resposta que tá na página 5. Então todo mundo responde bonitinho ali. É bom, cara. Mas não é isso que a gente tá falando, né? Trabalha em grupo. Trabalha em grupo, como não? Trabalha em grupo. Na engenharia, a gente usava... Desculpa, mas você acha que... O aluno de hoje em dia, a gente tem que falar pra ele pra não colar? Tem que sair da escola logo mesmo. Vai aprender porra nenhuma na escola. Não, se eu for inteligente a ponto de enganar você... O professor não tem que reclamar, né? O jeito que eu ensino hoje, o cara tem que decora e faz prova. Decora e faz prova. Tem que colar mesmo. Sai da escola e vai fazer outra coisa. Olha só a reflexão. Na nossa época eram os papeizinhos. Hoje a cola deve estar num nível muito mais avançado. Vocês já chegaram a pegar a cola Bluetooth? Não. Sabe qual eu peguei? A galera salvou no bloco de notas e mandava Bluetooth. Infravermelho. Olha aí, ó. Na HP. Na calculadora. Na calculadora HP tinha infravermelho. Então eu fazia a conta aqui, eu apontava pro infravermelho do outro do meu lado, passava a conta pro cara. Que loucura. Aí vinha a conta inteira, o cara copiava a conta na... Porque tinha que ter conta na prova. Nossa. Passava a conta inteira na prova. Mas hoje em dia a professora não deve deixar a aula encostada no celular numa prova. Também é porque é super discreto. Não tem como, velho. Na moral, se fosse pro professor, eu ia fazer o seguinte. Tinha um professor que era assim, de história. O Otávio. Saudades dele. Tata Lemes. Tata Lemes. Saudades. Tá em Paris agora. Tá na França, safado. É, tivemos pro professor que... O Otávio ia fazer assim, é o seguinte. Minha prova é com consulta, pode ver o que quiser e tal. Mas, ó, vai relacionar Cuba, China e cana-de-açúcar. Mínimo de 30 linhas. A professora de história é de que se é isso, velho. E era isso. Não é perguntinha fechada. Metade da sala tirava 4, 3, 2... Porque eu não tinha que pensar, mesmo com consulta, né? Da hora. Não, você podia ter consulta que fosse, senão... Aí tinha um outro professor de matemática, que era o Betinho da ETSP. Ele virava assim e falava assim, galera, o seguinte. Pode olhar o que vocês quiserem aí. Quero ver se alguém tira oito. Ele pegava questão do ITA, questão da FUVEST e tal. Se virar é otário, quer fazer com consulta, faz aí. Só que tinha que comprovar com a conta e tal, não sei o que, meu. Não, na prova de engenharia também. A gente dava 5, velho. Na prova de engenharia também. A gente tinha tudo. A gente tinha matéria que tinha... A gente podia levar o livro. Não é que podia, que era obrigatório. Porque você não conseguia fazer as contas sem o livro. Isso eu gosto. Porque realmente... Porque tinham valores que eram meio que tabelados, assim. Quando dá 3... O valor de pi, assim, né? Não, tipo assim, ó. Quando dá 3, na verdade, significa 18,3... É um código. É um quinto demônio, meu Deus. É um código. Então, você tem que pegar 3 com 7... Tem que estar com o mapa. Você tem que estar com o mapa pra você conseguir fazer a conta. Cara, eu juro. Se eu fizesse prova, eu ia fazer assim, ó. Traga um livro. E eu ia fazer, tipo, charadas no meio da prova, assim, ó. O enunciado dessa prova está. Oitava palavra da terceira linha da página 12. Aí nona, sabe? Tipo... Marcão marquiavélico. Só pra perder tempo só, tá ligado? Aí chega no final. Quantos anos você tem? Tá ligado? Sabe? Tipo, uma coisa idiota. Só pra ter trabalho. Agora, assim, tem... Quando o modo colaborativo entra... Bruto mesmo, quando ele trabalha em equipe bonito, você começa a ter algumas coisas que acontecem. Por exemplo, o poder do professor diminui. Hum... Isso acontece. A sala fica tão unida. Os grupos ficam tão unidos. Não dá mais o professor falar assim... Ah, não. Faz tal coisa. Não, a sala fala não. Professor, calma aí. Vai ter motim. Não é assim. É motim, tipo... Mas não é motim. É chão de fábrica. Às vezes rola um bagulho respeitoso. Fala, pô, professor. Tamo aqui todo mundo junto. Não vai rolar. Podemos fazer um grupo só? Já rolou isso em sala. É, pode crer. Podemos fazer todo mundo junto? O professor vai falar assim... Ah, foda-se. Faz todo mundo junto. Não, teve uma vez no terceiro ano que era... O grupo já ia ser gigantesco. O professor falou, são quatro grupos por sala. A sala tem 40 alunos, tinha 37, não sei o quê. Aí a gente chegou lá e a gente tinha um grupo muito grande, né? Tinha 10 de 3? Eram 12 pessoas, acho, né? Eram 12 pessoas. Que era o nosso grupo expandido, mas, tipo, já que ia ter tanta gente no grupo. E aí a gente chegou o professor na moral e falou, professor, mas é que a gente é um grupo muito grande, é que a gente tá em 12. Não dá pra fazer em 12? Eu já falei, mano, não é possível. Já são em 10. A gente quer fazer em 12, vai ter um outro grupo com 8, com 7. Não faz o maior sentido. E o professor deixou. Eu falei, mano, aí que a gente não fez quase nada mesmo, tá ligado? Dividiu de um jeito, eu fiz um mapinha lá e passei de ano, sabe? Aí a gente vê que funciona. Mano, você consegue, tipo, negociar mais. É sindicato. Mas sabe onde eu aprendi a trabalhar em grupo? Em escola de cinema. Porque ali é a direção de arte, é a produção. E a galera briga no cinema. E aí eu falei, cara, realmente faz sentido. Cada um tem uma coisinha. Foi ali onde eu aprendi a trabalhar em equipe. E cinema, se um falta, cagou tudo. Tipo, mano, ferrou. Que cada um sabe mais ou menos o que já vai fazer, já. Entra no dia, ninguém fica falando o que cada um tem que fazer, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer. Ah, isso não é ideal. Não, mas... O cinema é aquele ego. Ah, eu sou diretor. Ah, eu quero ser diretor. Eu quero ser diretor. É verdade. Tomou no cu. Ninguém quer segurar o boom, né? Mas a maioria, na verdade, ninguém quer ser diretor. Eu fiz curso de cinema. A gente foi decidir quem ia fazer o quê. Tipo, você, ah, não. Cada um põe no papel três coisas que gostaria de fazer. Aí o idiota aqui botou, ah, queria fazer fotografia, né? Diretor de fotografia. De arte e diretor normal. Eu fui o único idiota que colocou diretor. É mesmo? Não, não meia a todo mundo. Todo mundo queria ser diretor no meu. É que você era o cursinho técnico no primeiro semestre, né? Não estamos falando do TCC e da graduação. Ah, foi até isso, velho. Mas é engraçado, tipo, na faculdade, você tá lá, todo mundo tá com a cola. Todo mundo tá preparado pra fazer a prova. Falta meia hora. Às vezes você consegue chegar no professor e falar, ó, professor, tá todo mundo pronto. Vamos fazer essa prova logo e vazar todo mundo. Vamos embora logo. Professor, vamos sem intervalo hoje. É, pô, vamos acabar mais rápido aqui. Nossa, direto, velho, na faculdade. Faculdade direto. Professor, vamos sem intervalo. Aí tinha um que ele entrava e ia falar assim, galera, é o seguinte. Vamos conseguir fazer hoje todo mundo participando da aula sem barulheira, não sei o que, tal, tal, tal. Só vamos ficar quietos, falo assim, uma hora e dez. Acabou, vamos embora. E libera todo mundo pro boteco. Caralho. A Unesco também não aprova nada disso. Mas na faculdade, direto. Mas a ONU aprova, entendeu? A ONU, isso é negociação. Porque o professor sabe que se ele der um intervalo, que é quinze minutos, uma galera demora meia hora. Uma galera, mano, vai comer. Vai acabar na aula. Vai voltar. É, quase isso, direto. Pior que volta, mas volta com quarenta minutos, tá ligado? É o bagulho... Cara, eu voltava fazendo barulho. Desfoco, volta chapado. Eu voltava faltando vinte minutos pra acabar a aula. Pra pegar pra... Também. Pra passar pra assinar. Só que esses que eram parça, até ficavam na aula do cara. Falei, pô, mora em meia só. Tanto que as minhas notas eram tipo seis, sete. Não, isso... Pesquisa de mercado, que nesse cara... Tirei quatro, dez seguidos. Dez, dez, dez. Mas tem professor que dá tesão se assistir a aula. Que o cara faz com um pantalão. É, em geral é isso, né? E ele era da hora que ele falava assim, mano, seguinte, ó. É isso, é uma hora e pouco de aula. Mano, era no relógio, velho. No relógio. Dava aula, tó, 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 galera. Forte abraço pra vocês. Assina a lista aqui e vai embora. Você ia assinar uma na mesa dele e tchau. Assinava uma na mesa e tchau. Caraca, maravilhoso. E esse negócio de lista aí também é um trabalho em equipe, né? Porque bilhões de matérias, o professor passa a lista e é só assinar alguém assim, O maluco, o professor olha pra cima e tem dez cabeças. Volta a lista e tem cinquenta nomes. Cinquenta nomes? Mas a sala só tem trinta. Opa, deixa eu passar limpo aqui. Alguém passar limpo. Eu juro, as aulas que eu fui pra faculdade, ele me formava com trinta por cento de presença, velho. A lista volta arrasurada, tu pensa, quem erra o nome? Claramente não é o seu. Já assinei, o cara, opa, é verdade. Primeira aula que você vai, é a terceira aula. Aí você fala, puta que pariu, olha a assinatura que fizeram pra mim. Eu vou ter que falsificar a assinatura de alguém que inventou pra mim uma assinatura. E aquele negócio de a galera não põe mais sobrenome. É, Raul. É, Raul. Mano, agora você dava marcão, velho. Marcão. A primeira assinatura em letra de forma. Parece um idiota, né? Todas as leis eu ensino em letra de forma o seu nome. Quando você ia fazer revisão de falta, faltava uma presença pra você passar de ano. Que dava os setenta e cinco por cento. Aí tinha um dia de revisão de falta, que basicamente você ia chorar pro professor e você ia revisar o caderno junto com ele. Nossa, caderno? É, tinha o caderno de presença pra ir pro tapetão. Pra contar pra ver se ele não tinha contado errado. E pra chorar. Pô, professor, pelo amor de Deus. Vai me deixar com DP? Você vai me fuder e tal. Cara, aí você ia vendo. Você ia rindo sozinho. Fala assim, ó. Letra do fulano. Letra do fulano. Essa aqui é minha. Letra do fulano. Esse escrito de rosa aqui. Porra, cara. E você olhando pra minha cara, tipo, ah. Você vai lá e comentar com o professor que você faltou umas cinco vezes, podia só quatro. Aí fala, pô, você faltou só uma. É, é isso. Caralho. Já aconteceu, eu pedi pra revisar. Ele, por quê, Marcos? Você tá com uma falta só. Foi sério? Eita. Ah, minha cabeça. Eu falei, ai, putz. Minha cabeça tá... Tô avado ultimamente. Porque a galera é brother quando até você não pede, velho. É. Sim. A galera... Às vezes eu chegava, a lista, a lista. Marcos, você já assinou? Eu falei, ah, é verdade. Já assinei mesmo. Você vai dando de costas. Eu tava aqui. E você, eu já tava aqui. Que cabeça minha, não é? É, é um bagulho louco, cara. Não, já teve casos que a gente conseguiu de aprova. Que a gente chegou no professor. Só no sindicato? Só no sindicato. Todo mundo falou, senhor, não deu jeito. Não tem como. Tem duas provas hoje. Todo mundo estudou pra prova anterior. Só matéria é menos importante. Não, por causa do horário, né? Tá todo mundo fodido. Não vai rolar hoje. Você falou, então tá bom. Cara, eu já tive professor... Tudo é negociação, né? Que deixou estudar pra próxima prova, velho. Também. Você virar professor, pelo amor de Deus. Sempre tem os mais chegados do professor. É. E que são os porta-vozes da ONU, né? Que chega lá e fala assim, professor, é o seguinte. Conta combinadinho. E tem professor que sabe que a matéria dele é uma bosta. Olha, a real hoje que tá todo mundo na merda. Mas tem prova de matemática e ninguém tá vindo de geografia, velho. Ajuda a nós. Ali. Demorou, vai. Mas, ó, não conta pra ninguém que vocês vão me fuder. Mas também tem dia que ele não quer dar aula. É. É. Graças a Deus. Não, tinha um professor nosso que ele chegava lá. Tá ganhando, tá ligado? A sala focada pra fazer a prova do outro é melhor do que ele dar aula, né? É. O cuspetor que passa por fora. A gente assinava pra professor, praticamente, né? Tinha um professor nosso que era... Primeira e segunda aula da manhã, ele chegava muito atrasado. Direto, direto. Saudades deles. Então, ele chegava e, mano, ele não dava aula, tá ligado? Só que era num prédio que ficava meio fora da direção também. Então, mano, ninguém nunca ia saber que ele não deu aquela aula, tá ligado? Então, às vezes, ele ia chegar atrasado e ele chegava já pra próxima aula. Porque se ele chegar, antes ele não vai dar aula. E, ao mesmo tempo, ele não pode ir pra sala dos professores. Era uma criminalidade, velho. Era um crime, era um crime. Não, e assim, além de fazer prova, usar a aula pra fazer trabalho. E como você fazer trabalho Wi-Fi quando não existia Wi-Fi, né? Que é, mano, o trabalho é VIP, mano. E papel passando pra lá e pra cá, arrecado passando pra lá e pra cá. Passa pra fulano lá. E a aula comendo solto, você passando aqui o... Aqueles queiminha, né? Passando o bilhetão, o cara abriu e fala assim, ó, seguinte, precisa fazer tal, 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 não sei o quê. Não tinha celular, não tinha WhatsApp, velho. Não, não dá pra entender. Tem coisa que não dá pra entender. Uma vez eu lembro um professor que, mano, a gente jogando a cola, assim, pelo ar, tá ligado? Amassava a bolinha e jogava, assim. Aí caiu assim, o professor viu, ele pegou, abaixou, abriu e deu pra pessoa. Pra pessoa que tava indo o negócio, não é que ele devolveu. Ele fez a ponte. É. Ele enterrou, né? Por que que foi a ponte isso agora? Quais são as regras? Não tem mais limites aqui. Que loucura. Só se tivesse errado pra ele entregar tão fácil. Deu muito erro na cabeça da galera, velho. Mas eu, ainda sobre professores que surtaram, teve uma prova que nessa altura já era, tipo, a recuperação da recuperação, que era, tipo, aquele reencontro dos Power Rangers, que só ficou os piores de cada sala, assim, 5, 10 de cada sala. E naquela última prova. Mano, que naquela sala de 30, 40, tinha 4, 5, que tinha algum interesse na escola. O resto tava cagando. Cara, o professor ensinou aqueles ali durante a prova, pra que eles entregassem certo, e os demais simplesmente colaram. E todo mundo tirou a botabou. Caramba. Mas, tipo assim, o professor, ele falou, mano, eu tô vendo que tá todo mundo cagando. Esses aqui, eles estão nessa situação, tá, galera? Eles chegaram nessa prova aqui, mas eles querem ter aprendido isso aqui. Os outros, não, eles só querem ganhar a nota. Então, mano, faz aí, tá aqui tua nota, tô no seu cu. Mas agora, a galera que queria aprender, não, ele chegou na mesa, tipo, durante a avaliação e ensinou como fazia. Pra aquele grupinho ali. Eu já tive um professor que deu revisão antes da recuperação. Todo mundo fodido na recuperação. Aquela última, pra repetir já, o cara chega e fala assim, ó, galera, faz uma revisãozinha rápida aqui, ó, 15 minutinhos, e aí eu solto a prova pra vocês. É pra aprender o mínimo do mínimo. Caralho, professor. Caralho, professor. Pra aprender o mínimo do mínimo e eu não vejo tua cara ano que vem. E aquilo, pra vocês não me envergonhar também perante a direção. Exato, porque assim, quando dois alunos vão mal, a culpa é dos dois alunos. Quando a sala inteira vai mal, a culpa é da vida do professor, né? É melhor passar todo mundo. Uma coisa é, pô, chegar todo mundo lá e ninguém saber nada, tá ligado? Então, galera, pelo menos isso aqui vocês precisam saber. Por favor. Se alguém perguntar. Exatamente. Se perguntar em casa, só que você tem que saber, pela mão. Por favor. Me ajuda aí. Não me quebra. É isso. Tô te passando hoje, mas, pô, decora essa merda aí. Vai falar pra tua mãe depois. Exato. Movimento uniformemente variado. Decora. Seu bosta. Eu nunca me importei muito com nota, de verdade. O importante era passar, velho. Ah, não, eu gostava. Não tinha nenhum apego. Até o oitavo era o demônio. É isso que me define como não nerd, que, mano, eu falo, ah, vou tirar cinco, não vou nem fazer nada demais pra tirar sete, sabe? Entreguei os trabalhos ali, ó, vi que tá na risca. Ah, tem mais três trabalhos, não preciso, me dou o luxo de não fazê-lo. Tá um negócio meio no subconsciente, né? Se você tá fazendo a questão e na quinta questão você já sabe que acertou as quatro primeiras e começa a fazer de qualquer jeito. Vai terminar. Vou pra galera. Vou comer um pastel. Eu era nerd num grau, Zappelino, que eu passava sempre, no primeiro semestre eu tinha passado de ano já. Você falou quando você tirou a primeira vermelha e você ficou na beca, né? Eu tirava dez, 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 e tudo, porra. Aí duas matérias, faltava um, dois pontos. Ah, e não fazia mais, velho. E já era. Aí, tipo, então, só que qual que é a merda? Até a sétima série, eu ia nessa pegada até o fim do ano. Burrice. Eu não tirava o pé. As freiras me amavam. As freiras olhavam. Você não é mal da parte artística. Ah, claramente, as freiras me amavam. Eu, elas me amavam. A madre superior. Eu era um puto a vir CD. Ele parece um anjinho. É. Eu batia. Eu era a cara das freiras ali. Eu batia nos caras. Aí virava a espetora pra falar, ô Marcão, aí... Porra, eu não vou contar pra sua mãe, você ajuda a gente. Olha aí. Então eu nunca fui uma advertência pra minha mãe em casa, porque as freiras gostavam de mim, porque eu era CDF. Na oitava, ele desandou de um jeito, porque eu passei no primeiro semestre, dali pra frente, e acabou. Era os seis meses que eu já tava pensando já no acampamento que ia ter no fim do ano. Já tava pensando, né? Eu falei, vou passar pra Etéspia, vida nova. Virou chavinha. Vou pegar uma galera. Novo Marquão. Não tinha pego ninguém ainda. Eu já tava pensando, vou pegar uma galera aí. Vou pegar na boca com os oito anos. Com o meu moletom roxo, meu cabelo curuminho e meu aparelho. Imagina o dia que o Marco se olhou no espelho do colégio daquele jeito e falou, peraí, por que que eu tô vestido assim? O que que aconteceu? Por que momento eu perdi a linha desse jeito? Por que eu sou maior que todo mundo ia ao banho, né? É. Isso não faz sentido. Isso do pensar que eu era maior, da sétima pra oitava virou a chavinha. Porque eu falava, mas como é que o menor que eu me aloprando, sentava o braço. Você já era grandão, tipo de altura também. Eu cresci 22 centímetros entre a sétima e a oitava série. Ah. Então, mano, eu estiquei. Isso de cintura. É, isso não. Virou marco. Isso de uma coxa. E aí, de repente, eu falei, cara, vai pro inferno, né? Agora, trabalhos legais, que acho que é bacana comentar. Uma vez a gente fez um... Era um trabalho em grupo, o professor dividiu entre cinco a sala, eram oito pessoas do grupo. Aí a gente tinha duas premissas básicas. A gente tinha que pegar um conto e passar pra outro formato que não fosse conto. Qualquer um. Adaptação. Adaptar pra qualquer coisa. E a segunda premissa era, a nota vai ser um valor total e vocês dividem entre vocês no grupo. Isso tinha bastante da hora. Nossa, mas aí quebrou. Mas aí é o aprendiz, né? É o professor querendo fuder geral. Você ficou com quanto? Então, o que aconteceu? O nosso grupo tirou, acho que era 60 e alguma coisinha, que daria uma média oito, teoricamente, pra cada um. Só que tinha gente que precisava de mais. Então, a gente foi compensando. Quanto você precisa? Nove? Então, nove. Ah, foi democrático. Quanto você precisa? Sete? Sete? Não, porque aí é pra passar de ano, né? Não é, ai, você fez mais, você tem a melhor nota. Não, não. É, mas o pior, o pior, o pior é que precisa de um nove e a pessoa que passou de ano. Ah, você vai ficar com cinco. Pô, eu fiz tudo. É, mancado. É que o professor deixou, deixou na mão da galera pra se ajudar mesmo, eu acho. Porque, não é só amigo fazendo junto. Ou pra criar treta, né? É, ou pra criar treta. Aí, qual que foi o trabalho? A gente fez um vídeo, né? Pra fazer. Só que qual que era o problema? Era um detetive que tava numa festa de socialite, que era uma festa de mulheres, e uma das socialites tinha um anel roubado durante o... que era a mais velha, né? Era uma senhora gorda e velha, roubavam ela. Éramos em oito meninos. Tinha que decidir um pra gravar e um pra ser o homem. Você era velha gorda. Todos os outros tinham que ser as mulheres. Eu, obviamente, fiquei com a velha gorda. Claramente. Eu falei, já que vou ser a velha gorda... Vou fazer a melhor velha gorda que já viram. Porra, desculachei. Peguei aquelas bolinhas da Coca-Cola, da Olimpíada, botei uma em cada teta, sutiãs, grandes bolas. Mas precisava das bolinhas? Não precisava, mas eu quis fazer bem feio. Você fez participar só o meu amigo. Que nem que você descobre, né? Bem feio. Aí, tem um amigo meu que botou um vestido tubinho da irmã dele. Incrível. Botou duas meiras no peitinho, mas ficou gostosa. A gente falou, caralho, você tá gostosinha e tal. Cara, foi divertido. Assim, a gente não conseguia um olhar pra cara do outro. Sem dar risada. Porque, cara, eu olhava, todo lugar que você olhava tinha um traveco. Não, mas esses trabalhos são os melhores. E era meu amigo. Vestido de travesti. Os caras andando de sapato alto. Tudo descompensado. O professor não exigiu nada disso. Não, nada. Tanto que assim, na hora de apresentar, os oito abaixaram a cabeça na mesa. Sabe? Tipo quando você abaixa o verbo. E todo mundo rindo, rindo. Ah, era ao vivo, não era gravado. Não, a gente gravou e tinha que passar na sala. Pior ainda, você vai ficar vendo você. Pior, a professora amou o vídeo. Tinha a maior nota da sala. O que ela fez? Ela passou em todas as salas que ela dava aula. Da sexta até a oitava série. Que lindo. Um por um. E ela mandava a gente ir na sala pra poder falar do trabalho. Ah, pra poder fazer o meeting. Exatamente. Pra ir os artistas. É claramente. Vocês são de autógrafos. Mas vocês gostaram, não gostaram? Tipo, é da hora assim. Eu queria muito achar esses vídeos, cara. Porque é muito bom. A minha atuação é algo de genial. Melhor que isso. Eu trabalho no Consolata, que também era vídeo, onde pra interpretar os caras muito antigos, né? Os caras que fizeram as reuniões, assim. Enfim, era matéria de história. A gente se vestiu, tá ligado? De rei, assim. Pegou as roupas nada a ver que a gente tinha, assim, de fantasia. E eu meti uma bigodeira top. De canetinha. Que blá, 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 blá. E aí, assim, a gravação ficou muito legal. Todos os personagens muito caricatos, tá ligado? Lembrei por isso. Só que à noite, a gente tinha um aniversário de uma colega nossa de sala. Já era tipo oitava série. Aquele rodizinho ali na Engenheiro, como é que chama? Pitoresca. Pitoresca. Aquele rodizinho de pizza legal, todo mundo ali, sabe? Pra se ver, assim, uniforme. Poucas vezes isso acontecia. Aí, pra ver umas coisinhas de beber um açaí ali, ó. Tem umas canelas que você nunca tinha visto na vida. Irmão, eu cheguei bonito. Mas eu cheguei com a mesma bigodeira. Porque o bagulho não saiu nada. Esfregou, esfregou. Bicho, mas eu cheguei com o bigode canetinha no goleiro, assim. E não era junho, cara. Que lixo de vida, cara. Quando eu trabalho em grupo. Quando eu trabalho em grupo, eu paguei um rolê de bigodeira. Aquela chance de pegar que não existiu depois disso. Maluco, sério. Era a única chance que eu tinha de tentar melhorar uma imagem ruim e eu piorei. Maravilhoso. Ao mesmo tempo que eu não me importava com nota, às vezes eu pegava pra fazer um negócio e ficava difícil demais, tá ligado? Que inventava de fazer um negócio bom, assim. E teve uma vez que eu fiz um que foi a coisa mais retardada que eu fiz na minha vida. Mas eu cheguei a terminar. Era em grupo. E eu praticamente fiz sozinho. Eu colei um isopor em cima do outro. Você é o cara do isopor, né? E ele era grande. Mano, era, sei lá, um metro quase, assim. Era muito grande, assim. Não, um metro, sei. Uns 80 centímetros, 90, assim. E aí, eu esculpi o relevo da Europa num isopor. Só que, obviamente, eu demorei muito pra fazer isso. Muito, né? E pintei igual o mapa, assim, sabe? Que tem as altitudes, assim. Mano, que serviço de cretino, cara. Que serviço de cretino. Foi, tipo, uma semana fazendo. Meu quarto virou um lixo, assim. Eu parecia o aleijadinho, assim. Esculpir o isopor, tá ligado? Então, mano... Aquela poeira tóxica no quarto. Mas é o tipo de trabalho que você odeia fazer. Porque a minha mãe chegou e falou assim, Você tá bem? Você vai fazer isso mesmo, assim? E era um trabalho de grupo e ninguém fez nada, assim, mano. E eu não me importava com a nota. Fiz um trabalho do caralho, assim. Aí eu levei lá, tipo, a gente meio que apresentou. E a galera deslumbrada. Nossa, olha o trabalho que eu fiz, assim. O cara ali encostou no trabalho. E eu, mano, cagava, por favor. Na hora que eu levei pra lá, botei em cima de uma mesa. Não me importei. E falou, ah, posso levar pra minha mãe e ver. Leva essa porra aí. Ah, você não ficou orgulhoso? Ah, eu gostava. Fique satisfeito de terminar. Mas, mano... Realmente, a bota da nota. Vamos dar a nota máxima. Tanto faz se vamos dar a nota máxima. Eu nem precisava dar a nota máxima. Eu não importo com isso. Eu era terminado, ligado. Tem hora que você realmente fala que você passou do ponto, né? Passei do ponto. Eu ia fazer uma montanha. Daí eu comprei só um isopor grande e tentei fazer, tipo, de argila. Mas ficou muito ruim, ficou feio, não deu certo. A argila é uma outra matéria ótima de trabalhar. Eu vou colocar uma outra base de isopor em cima só pra dar uma ostentação. Isopor era caro. Cumpri o primeiro, coloquei o segundo. Não deu certo. Falei, mano, eu acho que eu vou fazer inteiro de isopor. E fui comprando mais isopor e mais isopor. Então, essa camadinha de isopor. Mano, uma hora ficou muito caro. E tava bonito. Mas sabe quando você fala, não valeu a pena? Não valeu a pena. Eu gastei muito dinheiro aqui. 47 reais. É, fui fazer um trabalho, aquele 10 que eles não estavam tristes. Ah, meu Deus do céu. Não, a arquitetura que é triste, que você gasta uma grana pra fazer as maquetes. Ah, mas aí sai nesse no superior, eu quero mais que você se foda. Não, fazer maquete pra imprimir, né? Fazer plotagem é um bagulho caro pra cacete. Nossa, é tudo caro. Não, tem que sair. A faculdade, ela cobra, tipo, ah, não, vou cobrar mil reais de arquitetura do curso. Vou cobrar dois mil por mês de cada aluno. É, é uma impressão, velho. Mas não é barato também, não. É isso. Mas tem uma gráfica do lado que tá rica, né? Não, tem a gráfica da faculdade, né? Sim, eu entendi. Alguém vai imprimir fora? Nem é paulsa, só se alguém for dono de gráfica pra poder imprimir. E aí você gasta uma grana pra fazer aquele trabalho gigante do tamanho de uma mesa e vem o professor com aquela caneta vermelha e risca. Tudo, você quer matar? Não, eu nem levava. Nunca levei um trabalho de volta pra casa. Esse mesmo, eu falei, leva aí pra casa de alguém lá, os moleques contando vantagem. Olha o que eu fiz, fez porra nenhuma. Minha mãe nem deve ter visto depois de pronto. Porque eu falei, foda essa porra aí, mano. Até com raiva, mano. Cara, mas é gostoso relembrar essa época da escola, né? É bom demais. Eu descobri que eu era retardado nessa época, velho. Meu Deus do céu, eu perdi a noção. O meu TCC foi o episódio mais traumático da minha vida de trabalho em grupo. Éramos seis, como novela. Três não fizeram nada em nenhum momento. Eu até dividi trampo. Eu que tinha que ficar organizando. Ah, não faz tal coisa. Ninguém fazia nada. Tem o líder, né? Tem o líder da parada. Foi atrasando, porque eu era o único que era bolsista. Então pra mim era meu cu que tava no jogo. Só que se eu não passar, eu perco a faculdade. Eu tenho que pagar um semestre. E eu não tinha como pagar. Faculdade era três pau e ela vai fumar. Se eu não ganhava metade disso. Então eu falei, meu, tô na roça. Aí eu comecei a passar trampo. E o prazo apertando, e o prazo apertando. Falei, fodeu, vou ter que fazer. Aí sobraram três, né? Aí eu comecei, ah, não. Nós três vamos ter que dar conta. Os outros estavam de boa, só com o nome. Os outros desencanaram. Pararam de fazer tudo. Aí um dos três também parou. Que era o cara que fazia criação. O brother que tava junto comigo, que era, eu falei, não, ele é meu parceiro. Faltando duas semanas pra entregar, ele travou. Deu eu 404 nele. Tirou. Batei a realidade e falei, fodeu, não vou me entregar, meu pai vem me matar. Tirou. Fodeu. É a hora que você paga alguém pra fazer. Não consigo fazer mais nada. Então não, eu fiz a cooperativa na sala. Aí uma amiga minha fez a BNT pra mim. A outra foi atrás de referência. A galera que já tava terminando o TCC foi começando a ajudar. Cara, eu fiquei três noites acordadas antes de entregar. Aí tinha mais uma semana pra apresentar. Dia da apresentação, eu fiz fichinha do Gugu pros caras. Entreguei três dias antes. Entenderem o que tava acontecendo. Os filha da puta não leram antes, velho. Não. Isso é foda, né? Aí o cara lia, eu falava, então, explicando aí. Aí eu tinha que explicar o que o idiota tinha falado. Mas é bom que o professor vê também, né? Que ele fez nessa hora. Tiramos 7.02. O mínimo passada 7. Foi 7.02. Aí o professor por ele falou assim, ó, parabéns aí, viu, Marcos? Você formou mais 5 nas tuas costas. Falou na caramba deles? Falou com o bagulho lotado. Família da galera lá e tal. E eles? Você formou 5 nas tuas costas. Todo mundo quietinho, foi embora. Mas passou. Mas tá todo mundo formado aí. Ah, mas dói um tapinha na cara dele. Tá todo mundo com o diploma aí. Ah, que dói, velho. O cara sabe que tá mais sujo que o Cabral. Foi foda. Porque o nosso não era nem pra ter ido pra banca, né? Porque tava tão difícil de terminar. Que a professora ainda tava assim, meu, tem certeza. O senhor pode recusar. Só que um dos professores botou pra ir na banca de sacanagem mesmo. Pra fuder. Ele falou, não, é pra fuder. Ele falou assim, ó, desculpa você, mas os outros não merecem passar, não. Aí passamos nos... Então, velho, tem um trauma, velho. Eu fiz aquele chiclete, sabe? Aquele de caixinha. Eu não posso nem ver esse negócio que me dá agonia, velho. Esses trabalhos de fim de faculdade... Porque o meu trabalho de DCC foi dele. Porque dois anos, um ano e pouquinho fazer trabalho dessa merda. Esse trabalho de fim de faculdade é complicado. Cara, que a galera trabalha, já tá em outro ritmo. Tem uma galera que nem é má vontade, mas é hiper encostada, né, velho? É foda. E aí, então, é aquela raspa, é a tristeza da faculdade. Você pode terminar odiando. É o que o Marcão falou. Essa hora, você tem que escolher, na verdade, o cara que tá tão fodido quanto você na vida. Porque você é um cara mais inteligente, o cara que também não tá com pressa de se formar, o cara que pode ficar um ano mais estudando. É que você tem os seus amigos. Os seus amigos, em geral, não são os melhores. E como é que você chega nas pessoas boas? Porque eu, às vezes, não tenho o saco das pessoas boas, não fiz amizade com elas, não tratei bem. E aí, tem a galerinha que você... E é, às vezes, é mais fácil você fazer um trabalho com gente ruim, que pelo menos você sabe se comunicar, do que os nerds neuróticos. Na faculdade, as pessoas neuróticas, elas são hiper neuróticas. É difícil de lidar com elas. Mesmo que você faça, tá ligado? Me dá o traste aí, que o traste eu entendo. Eu sei falar com ele, ele se encontra no bar, faz o trabalho da noite pro dia, tá ligado? E resolve também. Tem que ser com a galera com o mesmo perfil também. Você demora até achar. Porque você pega um cara realmente muito aplicado, você não consegue sair uma linha. É, não conseguia fazer isso. Que fica dez pessoas brigando pra falar a ordem das palavras, que eles não aceitam mudar a ordem das palavras. Neurótico, neurótico. Isso dói também. Graças a Deus, nunca tive em grupo assim. Eu sempre tava no time B ali, que era os... Ou eu tava com a galera aquela largada e eu tinha que carregar, ou eu tava com os largados juntos. É melhor ser o melhor dos piores do que o pior dos melhores. É justo. Justamente. Nossa, eu era bem competitivo, então os meus trabalhos sempre foram os melhores. Tipo, eu não gostava de ser ruim não. Sobre trabalho em grupo nas escolas e faculdades de vocês, alguém chegou a sair na porrada? Ah, teve um rapazinho que a gente fez uma cúpula e falou assim, meu, vamos tirar ele porque tá difícil, tá difícil. Tirar já é legal, já. Pô, porque ele não fazia nada, nada, e tudo que ele fazia dava errado, aí fizemos, chamamos ele e falou, meu, não dá. Cara, que constrangimento, você demitir alguém, constrangimento. A gente demitiu ele do grupo. E aí nenhum grupo aceita mais. Nossa, se demitiu lá, deve ser um merda. Não quero não. Eu não fiz TCC, porque eu saí, mudei de custal, mas deu umas coisas muito feias, velho. E era logo quando começava o ano. Era nego que fez trabalho junto à faculdade inteira, quatro anos, e no último trabalho o Sim fala, mano, a gente não vai fazer grupo com você. Você está demitido do nosso grupo. E, mano, rolou muito isso. Gente que era muito amigo, você fala, mano... É foda isso. E aí, por que você carregou essa faculdade inteira e vai largar agora? Eu também odeio esse tipo de falta de coragem de lidar com as coisas. É o afunilamento dos trabalhos também. Porque, que nem eu, estou acompanhando agora a minha mina que está indo para o último ano da facul. Bro, os trabalhos até agora eram de sete pessoas e agora vão ser de quatro pessoas. E aí? Quem vão ser essas quatro pessoas? É, a doença dos famosos. Quem será? Exatamente. Então, tipo, já é uma galera que nos trabalhos está todo mundo junto, todo mundo junto, mas você está vendo quem está ali fazendo e quem não está, tá ligado? Então... Nossa, os três que sabem que estão na rabeira, meu amigo, eles deram um desespero para tentar beliscar uma vaga, porque se sobrar os três, estão fodidos, que eles vão pegar um resto de outro grupo para juntar. Mas é que eles não estão sabendo. Eles não estão sabendo que já existe um grupo do Watt sem eles. É. Eles não estão sabendo que já existe um grupo do Watt dos quatro e um grupo do Watt dos sete. É igual o do Raul, não sabe que tem um grupo do BSC sem... Oi? E eu não sei se vocês, na faculdade vocês tinham isso, mas lá na USP tem muita matéria optativa, né? Que não é matéria obrigatória. Então você vai fazer uma matéria num outro instituto, sabe? Um instituto nada a ver. Você não conhece ninguém. Então você já chega lá e tem um monte de trabalho em grupo, você não conhece ninguém. E aí já tem esses apanhados de optativa, que é uma galera muito... A gente desligar muito nada a ver, a galera que veio da estatística, sabe? Então já tem uns grupos que você faz que são uns grupos muito estranhos, assim, que ninguém se conhece. É, vai ser difícil reunir. Ou então quando você repete, né? Você é repetente. Você já é uns dois anos passou, assim. Você também não conhece ninguém, já sabe que você não presta. Puta, você já chega e não tem saída. Você já... A professora na primeira aula, ah, vai ter trabalho em grupo, você já tem que ficar lá. Ah, eu... Me põe no grupo, ai! Alguém faz grupo comigo. Nossa, que criança viada é essa, mano? Eu não tinha estômago pra isso. Que criança viada é essa, cara? Eu não tinha estômago pra isso. Mas a galera que é nerd, você vê a galera degladiando, é por favor, alguém faz comigo. Não, eu não quero fazer com você. Mano, fala, me dá uns restos aí. Me dá os piores mesmo. Tipo assim, sabe quando vai dividindo os grupos, aí realmente sobra o grupinho dos cinco que nunca fizeram nada. Nunca fizeram nada. E aí bate a água na bunda e aqueles cinco que nunca fizeram nada fazem um trabalho da hora também. Exato, é verdade. Já aconteceu isso. Eu gostava de ser tipo aquele filme. Colt Carter. Colt Carter. Dá os lixão aí. Que eu vou fazer pra baixar. Eu vou fazer os lixão brilhado aqui. Eu vou exaltar esses humilhados aqui. Aqui os últimos serão os primeiros, bebê. É família escolar e dessa porra. É, mas aí você já tá na liderança. Fizemos trabalho da hora. Teve um que, tipo, também era um conto dessa mesma professora, no outro semestre. Mesmo esquema, faz o que quiser. Vamos fazer vídeo. A gente ia fazer vídeo com as pessoas. E, mano, não deu certo. Tava muito ruim. Aí alguém virou e falou assim, mano, se a gente fizesse com um boneco? Caralho, a gente não consegue. Não dá tempo. Faz meia. E era cinco horas da tarde. Não dá tempo de a gente fazer com um boneco bonitinho, stop motion. Não tem como. Ele, não. Eu vou fazer com os dedão aparecendo. Te mexendo os bonecos. Isso. Nossa, brincar de bonequinho. A primeira cena era uma moto e a moto ia arrancar pra sair. Alguém fazia... Aí você via um dedo empurrando a moto no vídeo, assim. Cara, mano, a professora amou. Ela, isso é arte. Isso é incrível. E, mano, era o lixo do lixo. Não, isso era um pior que um trabalho bosta. E a professora fala, nossa, quando alguém se esforça dá pra ver, né? Aplausos. Mas tudo é o conceito, a história que você vende o peixe, viu? É, o crime. É verdade. Um crime bem amarrado, entendeu? É igual ao drywall. Não olhem o que tem atrás. Exato. É igual ao drywall e camisinha de cerveja. Bom, agora eu falo do último trabalho em grupo. Falou da suruba, né? Nossa, camisinha de cerveja realmente não é isso. Suruba. É brincadeira. Essa parte foi só pra puxar a atenção do público. Ó, quatro pra meia-noite. Acabou, mas o descer. Soninho aqui já. Não acredito. Quatro pra meia-noite. Mas já? Já, mas já. Não vai ter mais? Ah! Agora é o seguinte. Pra quem a gente indica esses atos? Esse você vai indicar pra quem você... Você tira o chapéu ou não? Expulsou do grupo. O chupéu. Oi, eu até sei quem eu vou indicar. Você vai lembrar quem não fazia nada e vai indicar esse episódio pra pessoa e a pessoa só vai saber agora que ela era a pessoa que não fazia nada. Nossa, mas vai dar teto. Ela era um lixo. Uau. Que ela atrapalhava. A famosa âncora do trabalho de vocês é pra ela que você vai indicar recados. Tiago Zapelino no Instagram. Sejam felizes. Sayuri Amor Livre. Rauninho e Nicolai. Oitoro Okimura. Não sou eu não. Mas não sou eu. Mas tá lá. Mas tá lá. Marcão.nascimento.instagram. Marcão.nascimento.instagram.com.br. Seremos muito felizes. Sigam lá no Spotify. Passe pra pelo menos um amiguinho essa porra. Por favor. E ajudem nós os patrões. Lembrem das metas. Orgasmo hipnótico aos 100 patrões. E 50 programas proibidão. O cinquentão da exposição. Adorei esse nome. Vou postar lá. Cinquentão da exposição. E você ouvinte que tem uma história engraçada aí de escola. Conta lá pra gente no Facebook. A gente vai rir. Posta lá pra nós. Eu vou... Liberando esse programa. Criamos lá. Vamos criar igual a gente fez do... É, ó. Do Dente Ruim. Vamos colocar lá histórias de... Cara, isso vai ter... A gente adora. Milhares de histórias. Me diverte durante o trabalho. Inclusive, é uma alegria. Forte abraço. Até semana que vem. A gente vai rir. Ganhei piada de W.O. Vou contar piada só porque eu ganhei, então. Por quê? Não, porque não tem piada. Quem não tem piada? Ruim. É. Tem piada. A piada é do trabalho. Ah, não. Então eu ganhei. Então não vou contar. Então tá dois a um. Então tá dois a um. Não, você tem que contar uma. Eu tenho que contar uma. Que roupa a Goku deu para essa namorada? Uma super saia jeans. Boa. Eu nunca tinha ouvido, pelo menos. Pelo menos, eu nunca tinha ouvido. Mas ele contou na velocidade do... Que era embora. Nossa, Zab, o que a gente tá fazendo aí? Eu nunca tinha ouvido. Tchau. 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 Tchau.